OCEANO Venha para a Década do Oceano Legar para o futuro um oceano limpo, saudável, seguro e produtivo é o desafio proposto pela Década do Oceano das Nações Unidas para os anos 2021-2030. E isso exige incentivar a pesquisa científica e a inovação tecnológica como caminho para um futuro sustentável para o oceano. Isso envolve legiões de profissionais em todo o mundo. Biólogos marinhos, engenheiros ambientais, geógrafos, oceanógrafos, meteorologistas, advogados, gestores ambientais e comunicadores encabeçam a lista com um cem número de profissões e especialidades cada vez mais necessárias para cuidar da saúde do oceano. E envolve também a sociedade civil, os cidadãos, ativistas de organizações não governamentais que cumprem importante papel de liderança na mobilização da sociedade. Precisamos conhecer mais e melhor o nosso oceano. Gerar dados, monitorar o meio ambiente, melhorar os serviços de previsão da qualidade do mar e, principalmente, enfrentar o imenso desafio de limpar o oceano, eliminando todas as formas de poluição, seja por plásticos, resíduos sólidos, esgotos ou por derramamentos acidentais. Todos juntos faremos o futuro azul, azul da cor do mar. Venha para São Paulo Ocean Week. A Semana do Mar de São Paulo. De 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Sinopec. Instituto Aegeia. Eco Rodovias.